Em meio às especulações de que Renato Gaúcho pode ir para o Rio para treinar o Flamengo, o técnico não viajou com a delegação do Grêmio. Afinal de contas, o jogo foi na arena do Grêmio mesmo, né? Então, nem precisava viajar, né? Sobre o Flamengo, não estou nem um pouco preocupado. Estou preocupado com o meu grupo, sim. Eu sou funcionário do Grêmio. Nós temos um jogo importante hoje. Domingo, se vocês me perguntarem, fizerem a mesma pergunta, talvez eu possa ter uma resposta diferente para vocês. Mas hoje a minha cabeça está totalmente voltada para a decisão de domingo. O jogo era contra o Monagas, da Venezuela. E esse aí é o Barorra, goleiro do Monagas. Estirado no chão. Talvez decepcionado. No primeiro tempo ele não foi muito exigido, não. Mostrou segurança quando precisou, inclusive. Mas logo no início do segundo, tomou um do Jael. Defendeu o chute do Maicon, mas o do Eberton não deu. Não conseguiu pegar esse chute bonito do Luan no cantinho. E no fim, ainda viu Cícero tabelar com o Alisson e cabecear com força. Grêmio 4, Monagas 0. O atual campeão da Libertadores agora tem uma vitória e um empate na competição. Além da polêmica sobre o Flamengo, ainda teve espaço para mais uma na entrevista coletiva. Finalizar, Renato, que você foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe. Eu só queria que você comentasse o gol que ele fez onda. Olha a chance para o gol. E olha aí! Olha o gol! Golaço! Golaço! Eu só queria que você comentasse o gol que ele fez onda. Já fez igual. Não. Eu vou pedir desculpas para você. Eu vou deixar o Eberton responder ela para mim. Pode responder, Eberton. Acho que foram dois grandes jogadores. Não tive a oportunidade de ver o professor Renato jogar, mas pelo que eu escutei, ele era um bom jogador. Mas comenta o que aconteceu na pré-eleção hoje. Ah, um fato curioso. Curioso para vocês. No final da pré-eleção, ele foi mostrar lá um lance. Até achei que era um lance sério. Ele mostrou a bicicleta, que ele deu um chapéu e uma bicicleta. Comparado com a do Cristiano. Falei. Golaço. Gol de craque. Gol de craque. Gol dele. Foi de craque. Aí eu mostrei um gol meu. Um chapéu no zagueiro. Bicicleta. Gênio. Boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado, Cebolinha. Obrigado, Renato. Obrigado, Cebolinha. Aqui é o Eberton. Muito amado, Renato. Gente boa. Gosto dele. Ó, a gente perguntou para a galera, então, sobre esse gol do Cristiano Ronaldo. E o gol que você viu agora do Renato. Foi contra o... Conhecer... Obrigado.